Eu vou mostrar que não existe nada arcaico, tá certo? Eu disse, a tradição do alto estava completamente desprezada. Aí eu disse, eu vou fazer um alto. Até que eu ficava do lado com os atores. Os atores têm mandido, quando dizem teatro inversa, eles têm mandido esconder a rima e a médica, não é? Aí eu digo, olha, se eu quisesse fazer improso, eu fazia improso. Eu quero ver a ré, eu quero ver a sonoridade. Nós estamos entrevistando a Ariano Suassuna, um dos grandes nomes da cultura brasileira. Ariano, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês por tudo, pelas atenções e pelo convite de vir para cá. Bom, a tua obra, para muitos de nós, é uma obra que descoloniza o Brasil. Revela o Brasil e descoloniza o Brasil. No entanto, vários autores observam que a utopia de Suassuna é o ideal de encontrar o Brasil real com o Brasil oficial. Exatamente. Você, a meu juízo, nunca fez, teoricamente, um trabalho sobre colonialismo. Embora a tua obra poética, teatral, literária, ela é uma obra descolonizante. Isso é deliberado? Não, é uma questão do interesse. Eu me interesso mais por literatura do que por qualquer outra coisa no campo das letras, estou falando. Eu, às vezes, exercito. Eu, além de escritor, eu fui, durante muito tempo, professor de filosofia da arte, de estética, de história da cultura brasileira. Então, mas eu considero isso, mas foi um trabalho, digamos, profissional, enquanto que a literatura eu tenho como vocação. Então, muito naturalmente, eu me identifico mais com gêneros literários como romance, poesia, teatro. Eu prefiro escrever nessa linha, que me realiza mais do que como pensador da cultura brasileira ou qualquer outra coisa. As influências literárias que você possui, certamente, estão figuras como Machado de Assis, Lima Barreto. Na tua avaliação, tu não considera que Lima Barreto é um autor, de alguma maneira, menosprezado? Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho Lima Barreto. Por quê? Olha, eu não sei, não. Eu não sei, não sei se é por causa do eurocentrismo a que você se referia, mas eu acho Lima Barreto um escritor de uma importância extraordinária. Eu, de certa maneira, eu posso dizer que o meu sonho, o meu sonho iria fundir numa obra, é, os caminhos apontados por Euclides da Coelho e Lima Barreto. Você dirá, você está entrando em contradição com o que disse a princípio, mas é que eu considero Os Sertões um grande romance. Certamente. Ele é outras coisas, mas é fundamentalmente para mim. Não é, aquilo não é um ensaio. Você já ouviu falar em ensaio com o personagem, não é? E ele, o conselheiro que ele apresenta, é um personagem literário, inclusive com muito poucos traços do conselheiro real. Porque ele, ele nunca, a meu ver, nunca compreendeu o conselheiro. Eu acho que Euclides da Coelho foi um escritor de gênero. E eu não uso essa palavra, com levidade não, mas eu acho que Euclides da Coelho foi um escritor de gênero. Mas aquela obra dele é uma obra estranha. Em primeiro lugar, eu não sei se você já reparou, ela tem uma estrutura de tragédia. Ela é dividida em três partes, não é? Na terra ele descreve o cenário. No homem ele descreve o personagem. E na terceira parte, a ação. Os homens em ação, quer dizer, a ação propriamente trágica. Que termina com o infortúnio do grande personagem, não é? Que é o conselheiro. O conselheiro é uma espécie de herói pai, como primo, não é? Na guerra de Troia. Então, por outro lado, você vê, já que estamos em Santa Catarina, essas coisas da história. Nós estamos em uma cidade onde Floriano Peixoto cometeu as maiores crueldades e iniquidades que se pode imaginar, não é? E aí mandaram o nome da cidade em homenagem a ele. E eu me lembro que O Triste Fim de Policarpo Aresma é um livro que é como os setores, por isso que, não sei se você se lembra, que nos setores eu creio da coisa disso. Este livro é um livro de denúncia. E o Triste Fim de Policarpo Aresma é um livro de denúncia, não é? Certamente. É, você vê aquele bom... O grande sonhador do Brasil. Ele sonhava com o Brasil. Um Brasil grande. Grande. Eu sou muito emotível. E por isso ele encontra a desgraça fuzilada de uma maneira terrível, cruel, não é? Quer dizer, O Triste Fim de Policarpo Aresma é uma trágica comédia. Você passa o tempo todo rindo de Policarpo Aresma e termina chorando. O Mário Vargas da Iossa escreveu A Guerra do Fim do Mundo, que é um livro preconceituoso em relação a Antônio Conselheiro. E, inclusive, preconceituoso contra Euclides da Cunha. Certamente. Ele apresenta Euclides da Cunha como um covarde. Uma coisa que ele nunca foi. Era um homem bravo. E morreu por causa disso. Uma bravura extraordinária. E ele apresenta a figura que lá exerce o papel do jornalista que descreve Canuso. Que seria uma máscara teatral literária de Euclides da Cunha. Ele apresenta como um covarde. Que no momento de perigo, inclusive, desmorona fisicamente com uma alergia terrível. Quer dizer, eu fiquei indignado com aquele livro. Fiquei indignado. A gente observa, claro, e você mesmo já manifestou várias vezes a influência de Cervantes, de Shakespeare, nas suas obras. Santa Teresa. Claro. O debate com autores latino-americanos, ela não parece explícita. Tu, de alguma forma, dialogou com autores latino-americanos? Sofreu influência de autores latino-americanos? Não, não muito. Olha, eu acho que quando eu escrevi, eu tenho algum parentesco, mas eu não recebi influência. Na época de influência, na gente, eu tenho impressão que é a adolescência e a juventude, não é? Eu não recebi uma influência, não. Eu conheço poucos autores brasileiros, então estou disposto a confessar as influências que recebeu quanto eu. Mas os latino-americanos não treinou. Uma vez eu até escrevi sobre isso. No Brasil, o chamado realismo mágico, na literatura de língua espanhola, de latino-americana, é mais mágico do que realista. No Brasil, acontece o contrário. Você veja, não estou comparando as duas obras não, mas você pede A Pela do Rei e O Grande Setor Veredas, nem eu, nem Guimarães Rosa assumimos a função do eu narrador. O narrador de A Pela do Rei da Quaderna, o narrador do Grande Setor Veredas é Rigelbaldo. Então, as mágicas que por acaso aparecem são do personagem, mas já em 100 anos de solidão, nos outros, o narrador assume a mágica. Você certamente conviveu durante algum tempo com essa influência, essa hegemonia paulista e carioca do eixo Rio-São Paulo, que considera toda expressão artística, cultural, que não nasce ali como uma literatura, uma obra regionalista. Ou folclórica, ou folclórica no sentido pejorativo. Eu lembro, por exemplo, a literatura de José Lins do Reco segue sendo tratada pela USP como expressão literária regional. E tu afirma que o sertão é a base real de nossa nacionalidade, esse amplíssimo sertão. Como é que tu conviveu durante, e certamente convive ainda, com essa avaliação eurocêntrica, digamos paulistocêntrica, da cultura brasileira? Olha, eu não dou grande importância não, tá certo? Eu tenho convicção de que um personagem como o capitão Vitorino, Papa Rabo, de José Lins do Reco, é um personagem universal, aliás, que chotesco, não é? Que chotesco, o que me agrada muito. Você veja uma coisa, eu tenho uma briga, no bom sentido, eu tenho uma briga com o Mário de Andrade há muito tempo. Quando, pela primeira vez, se encenou no Sudeste e no Sul, se encenou o Alta Compadecida, o meu personagem, João Grilo, foi muito citado como sendo um outro macunaíma. Eu protesto, indignado, porque você veja, o macunaíma, pelo próprio caráter, pela própria natureza dele, e pelo próprio pai dele, ele foi chamado de herói sem nenhum caráter. Aí eu disse, bom, o macunaíma, eu não sei, foi o pai dele que disse, foi o próprio Mário de Andrade, o meu tem caráter e muito. E outra coisa, João Grilo não é um anti-herói, não. Eu digo, ah, repare, João Grilo vence os proprietários rurais na pessoa do Major Antônio Moraes, vence a burguesia urbana na pessoa do padeiro e da mulher. Vence o clero corrupto na pessoa do bispo do padre, não é? E vê-se até o diabo. Se o homem destrói o herói, eu não sei quem é que é o herói, não. Por que... Então é uma visão diferente. Por que tu avalia que na cultura brasileira e na política brasileira, a figura do herói é sempre detestável? Na cultura dominante. Ah, é porque a própria cultura dominante é detestável, não é? Sobre certos aspectos, você veja, eu parto sempre de uma distinção que Machado e Assis, você aliás já aludiu indiretamente a isso, Machado e Assis fez uma distinção para mim fundamental. Ele disse que no Brasil existiam dois países, o país social e o país real. E ele dizia que o país real é bom. revela os melhores instintos. Mas o país social é caricato e molesco. Agora é curioso que ele, nascido e criado no Brasil real, ele lutou a vida toda para receber nos termos do Brasil social. De tal forma que Machado e Assis se tornou, a despeito de seus méritos literários, um queridinho da elite brasileira. e uma figura tão grande como Lima Barreto, uma figura subalterna. E mais, você sabe que ele, já que estamos em Santa Catarina, e eu quero prestar minha homenagem ao grande Cruz de Sousa, ele compactuou com a nossa citação de Cruz de Sousa, da Academia Brasileira de Letras, e fez o mesmo que o Lima Barreto. Manuel Bonfim é uma figura que você... Conheço muito. É um outro autor desconhecido do Brasil e também renegou a Academia Brasileira de Letras, convidado pelo próprio Machado, ele não aceitou. Foi, eu não sabia disso não, mas é uma figura pela qual eu tenho grande admiração. Inclusive, eu como menino, eu li um livro que hoje seria chamado Paranidático, passaram para mim na escola, e eu fiquei encantado com esse livro. É um livro chamado Através do Brasil, e é de autoria de Olavo Milá, que mandou ao Bonfim. Claro, um livro para crianças. É, um livro para crianças, você chegou a ler... Sim, claro, tem uma nova edição. Não sabia não que tinha sido reeditado. Tem uma nova edição, mas são o tipo de autores, Manuel Bonfim, apesar de estar circulando as obras, que mesmo pessoas com curiosidade intelectual têm uma imensa dificuldade em encontrar, porque são autores da nacionalidade brasileira. E o nacionalismo no Brasil é visto como algo brega e algo anti-moderno e algo detestável. Ainda hoje, dizem muito, eu já ouvi isso várias vezes, mas na própria formulação da crítica, já tem uma coisa que é altamente negativa para quem faz a crítica, eu acho. Eles dizem que eu caí na armadilha da identidade nacional, como se procurar a identidade nacional e amar o país, amar o povo brasileiro, fosse um grave defeito. Ah, para a intelectualidade brasileira, especialmente o academicismo universitário, é um grave defeito. É um grave defeito. Porque eles professam uma espécie de cosmopolitismo, cosmopolitanismo, que não tem raízes aqui. Olha, eu fui professor durante muito tempo de História da Cultura Brasileira. No curso de mestrado é História, da Universidade Federal de Pernambuco. Foi bem, mais de uma vez tentaram mudar o nome da matéria que eu ensinava para a História da Cultura do Brasil, porque eu não queria admitir que existe uma cultura brasileira. Agora, eu digo sempre, olha, para mim como para todo mundo, o ideal é a visão internacional. O homem para mim é só, o ser humano é só. Agora, quando fazem disso, aí sim, uma armadilha para um fator de opressão, transformou essa orgeriza ao nacional, num instrumento de opressão e de exploração, eu digo sempre, olha, por favor, existe um nacionalismo de direita, eu sei, mas existe um nacionalismo de esquerda, nos países pobres, como os países da América Latina, a África. O nacionalismo é um fator de sobrevivência, uma luta contra o imperialismo, porque ninguém mais nacionalista do que os americanos. Os europeus. Os europeus, os franceses agora estão expulsos, não é? Um preconceito horrível contra os árabes, não é? Quer dizer, então eles querem que os outros sejam cosmopolitas para aceitá-los como dominadores, não é? E eles lá não praticam o nacionalismo mais estreito e desbragado e desavergonhado. Nacionalismo de direita, inclusive. Na França o nacionalismo é de direita. Nos Estados Unidos também. Na América Latina agora nós vimos um renascer do nacionalismo que eu classifico como nacionalismo revolucionário. Sim. Na Venezuela, na Bolívia. Pronto, pronto. Como é que você observa esse mundo? Olha, eu me dou muito bem, estou muito satisfeito, muito feliz. E quero lhe dizer uma coisa que os meios de comunicação vão ficar com a maior raiva de mim. Eu tive a honra de ser descoberto como escritor e como co-religionário por Hugo Chávez. Ele fez questão de me conhecer. Mandou a consuleza da Venezuela, do Recife, me procurar e marcou um encontro comigo e nós nos encontramos. Porque ele, se você olhar a Pela do Reino, houve um tempo que eu fui execrado, porque eu dizia que a gente não podia deixar as forças das balas de lado. Que é um dado, na América Latina, um dado importante que a gente tem que levar. Então, eu sou de esquerda, eu sempre fui, mas eu nunca fui de esquerda, de usar uma máscara que me deixasse ver para o lado. Uma viseira? É, uma viseira. Pronto, eu estava procurando a palavra e não achei, obrigado. Então, você vai encontrar lá frases ditas com muita ênfase sobre a necessidade que a gente tinha de revalorizar a teoria do caudilho. Tá certo? E eu falava lá, que eu sonhava com o exército, que apoiassem o povo, que se identificasse com o povo. E era um cabalho como o Hugo Chávez, que eu sonhava. A gente vê que a inteligência, a chamada inteligência brasileira, especialmente acadêmica, ela execra o herói na literatura e o caudilho na política. Esquecendo que na tradição hispânica, o caudilho é um líder político, militar e um representante do povo. Pois é, Bolívar era. Simão Bolívar? Hugo Chávez. Hugo Chávez. Eu fiz questão de ler a biografia de Chávez. E eu quis ler e escrito uma biografia escrita por um americano. Rapaz, eu simpatizei com ele demais. Que figura engraçada, inclusive bem humorado. Ele era bem humorado, engraçado. Não sei se você viu na televisão, ele falando na Organização das Nações Unidas, você viu. Sim, claro. E ele falou no dia seguinte, depois de Bush, né? E ele começou se perseguindo, né? E falou sobre o cheiro de enxofre. Foi. Pois é. Isso não perdoaram a ele mais nunca. Você não acha que o chamado académicismo é forma folclórico e não uma metáfora contundente? Pois é. É verdade. É verdade. Isso é uma metáfora, como você disse, contundente. Eu achei que essa unidade, inclusive, me lembrou um outro chefe de Estado que tinha também a essência de um mundo. Nikita Khrushchev, você está lembrado? Sim. Ele deu uma sapatada lá. Aquilo tudo era marcado de propósito, né? Para marcar o outro disso, de ficar indignado. Se bem que, já que eu falei em Khrushchev, eu tinha uma restrição séria a ele. Eu não perdoa ele a perseguição a Pasternak. Claro. Era uma característica do regime. É. É. Ele era um estalinista. Ele foi um estalinista. Como estalinista, foi uma coisa extraordinária. A coragem que ele teve em denunciar aquilo tudo. Numa entrevista, já que você está falando da Rússia, você mencionou que o Brasil devia fazer, o Brasil devia, digamos, nesse sentido, imitar a Rússia, fazer uma grande revolução. Em geral, o pensamento político atual execra não só o regime estalinista, mas a própria revolução russa, que é uma grande revolução. Olha, eu tenho sérias restrições, tá certo? Inclusive, eu acho que Stalin, do ponto de vista marxista, Stalin foi um justiçado pelos marxistas. Porque Stalin não fez, se não, cumprir com eficácia extraordinária tudo o que ele aprendeu com Lennon. Lennon era um sujeito terrível. Se você lê um livro de Lennon chamado Cultura e Revolução, você já leu por acaso. Sim. Aquele livro é um livro terrível. Não é? É um livro terrível. Inclusive, para nós, intelectuais. Por que, na tua opinião, é um livro terrível? Olha, ele deu frase de profundo desprezo à intelectualidade. Ele disse, senhores intelectuais, nós estamos dispostos a aceitar a sua colaboração, porque precisamos, por enquanto, de vocês. Mas temos que colocar junto de cada um de vocês comissários que fiscalizem seus desvios. disse aqui, quer dizer, o camarada não podia escrever. O terreno da liberdade estava claramente... Olha, eu sou de esquerda, sempre fui, mas eu não sou marxista, não. Está certo? Eu não sou marxista. E outra coisa, eu não tenho viseira, não. Quer dizer, quando... Eu passei tempos muito difíceis, do ponto de vista político. Passei tempos muito difíceis, porque... Quando eu denunciava o imperialismo americano, os marxistas batiam o pau para mim. Quando eu dizia que na União Soviética estavam perseguidos intelectuais, aí eles diziam que eu era vendido a ouro de Wall Street. Então, eu sei, esse povo tem viseira. Você veja uma coisa. Mataram... Que perseguisse Pasternak, está certo? Porque, digamos, o livro dele é um livro contundentemente anti... anti... contra aquelas... barbaridades todas que se praticaram. Mas, Isaac Babel, rapaz, Isaac Babel, o grande escritor, participou da Cavalaria Vermelha, lutou ao lado de Trotsky, de todo... de todo... Fuzilaram. A própria Revolução fuzilou. Não é? É... São os absurdos. É como... Roberto Dierre matou a doutora em Camilo de Moulin, né? Aliás, o... O horizonte de Trotsky era sempre a Revolução Francesa. Sim, e todo... E é curioso que ele exerce um papel parecido com o de Dantô. Claro. E está ali o de Robespierre, né? Na... Queria voltar à questão universitária. Sim. Já que o nosso... Instituto é de um Instituto de Estudos Latinoamericanos, da Federal de Santa Catarina. Na tua trajetória, a universidade cumpriu um papel importante, mas mais importante, segundo mesmo que você menciona, o teatro do estudante de Fiannambuco. Sim, sim. Você chega a mencionar a... A vitalidade não estava na universidade, mas o teatro do estudante. Exatamente. Uma espécie de... Um movimento cultural fora da universidade. Era... Pertencemos todos à universidade, mas a... Inclusive a sede... A sede era fora, porque era na casa de Hermílio Morba Filho. Nós nos reuníamos toda noite na casa de Hermílio Morba Filho. Hermílio Morba Filho era mais velho do que eu, 10 anos. Isso hoje não significaria coisa nenhuma. Mas na época em que eu tinha 18 anos, ele 28, era... Além disso, ele era casado já. E já tinha estabilidade financeira, tinha um emprego, tinha uma biblioteca ótima, e era um grande leitor, um grande entusiasta do teatro. Do teatro e das outras artes do romance, inclusive, escreveu um romance importante, também marginalizado, um cavaleiro da segunda da cadência, não sei se você conhece, uma tetraologia muito interessante, esse livro de Hermílio. Então, era da casa de Hermílio que nós nos reuníamos. E o teatro dos dois era uma espécie de contra-universidade. Por que, na tua opinião, qual é a tua avaliação sobre as universidades hoje, como... como etos de... de cultura e de ciência? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Na minha opinião, hoje está começando a tentar melhorar esse instituto que você... ao qual você pertence e do qual você falou agora. Só pelo nome, eu estou vendo que já é uma coisa... isso é uma... na minha época... Como é o nome? Instituto de Estudos... Instituto de Estudos Latino-Americana. Olha que coisa maravilhosa. Na minha época, eu não podia nem sonhar com uma coisa dessa. Por quê? Porque a universidade era uma estrutura, forma, ela de acordo com a faculdade de Direito do século XIX. O cânone colonial. Era. O cânone colonial, né? E aí... Mas ainda hoje, de certa maneira, isso permanece. Você veja uma coisa. Eu, um dia, em São Paulo, numa universidade, lá de São Paulo, numa faculdade, não sei, tinha cerca de dois mil alunos me ouvindo. E eu disse, a universidade brasileira ensina de costas para o nosso país e de costas para o nosso povo. Certamente. Não é verdade? Aí eu disse, eu vou dizer, eu vou provar. Eu digo, por exemplo, eu vou fazer uma experiência com vocês. Aqui tem cerca de dois mil alunos, segundo o início. e eles disseram. Eu disse, quem aqui já ouviu falar em Kant? Aí todos... Eu digo, levante a mão. Eu digo, não precisa ter lido o livro, não. Eu quero saber quem ouviu falar em Kant. praticamente os dois mil levantaram a mão. Aí eu disse, agora veja uma coisa. O maior filósofo de língua portuguesa do século XVIII, o século de Kant, era Matias Aires. Quem foi que já ouviu falar aqui em Matias Aires? Só um estudante, só um, levantou a mão. Eu disse, vocês estão vendo? Matias Aires, o maior pensador de língua portuguesa do século XVIII, era brasileiro e paulista. Eu estou aqui na Universidade Paulista, todos vocês já ouviram falar em Kant, e Matias Aires, somente aquele ali ouviu falar. Aí eu virei para ele e disse, companheiro, você ouviu falar em Matias Aires quando você leu algum livro dele ou ouviu falar dele em alguma aula? Ele disse, não senhor, que eu moro na rua que tem o nome dele. Quer dizer, você veja uma coisa, é uma história que a gente ri porque é engraçado. Mas é uma tragédia. Mas é uma tragédia. Quer dizer, e um pensador como Matias Aires, que era interessantíssimo, um escritor de alta categoria, eu vou lhe dizer uma frase dele, o dele tem um pensamento que a mim me toca muito, que eu gosto muito da visão barroca do mundo. Normalmente, a palavra barroca é usada como como pejorativa, mas para mim não. Mas eu vou lhe dar três exemplos. Shakespeare e Servante serão os dois grandes escritores do barroco, são dois maiores, e um músico barroco, barro, não precisa mais dizer mais nada para explicar a importância do barroco. então, você vê dentro da visão barroca do mundo como um palco e a vida como uma representação. Você encontra isso em Shakespeare, encontra em Servantes, encontra em Calderon de la Barca, que é outro autor que eu admiro muito. então, você veja que coisa bonita de Matias Aires. Que são os homens mais do que aparências de teatro. A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. A farsa, a vida como farsa. Lá no fim, a vida como tragédia. Veja a unidade de contrastes, que é típica do barroco, não é? Que são os homens mais do que aparência de teatro. A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Ninguém escolhe o seu papel. Cada um recebe o que lhe dão. Aquele que sai sem falso nem cortejo e que logo no rosto indica que é sujeito a dor, a aflição e a miséria, esse é que representa o papel do homem. A morte que está de cintinela numa das mãos segura o relógio do tempo. Na outra, a foice fatal. E com esta de um só golpe certeiro e inevitável, dá-se a tragédia, fecha a cortina e desaparece. Não é bonito? Guariano, a televisão tem sido, a meu juízo, um instrumento da indústria cultural e de alienação em larga escala. Completamente. Eu, às vezes, lendo comentários teus, entrevistas tuas, eu ainda sentia uma certa ponta de esperança nas possibilidades da televisão. Qual é a tua avaliação sobre a televisão brasileira? Continua sendo a mesma. Eu digo sempre. Às vezes, as pessoas perguntam se eu sou contra a televisão. eu tenho forma de ser contra a televisão, contra o computador, o que não é verdade. Precisa se modular um pouco a um pensamento a respeito disso. Eu digo sempre. À televisão, perguntar se eu sou contra a televisão é mesmo que perguntar a mim se eu sou contra o machado ou foi-se. Eu não sou contra o machado, nem foi-se. Depende do uso que se faça. se você está nafragou, está na ilha deserta. Se você tiver nafragado com você o machado, é muito útil. Se os ambientalistas permitirem, você derruba ali umas aves, faz uma jogada de tronco para poder sair da ilha deserta. Mas se você usa o machado para cortar a cabeça do menino, aí eu sou contra. Infelizmente, a televisão, na grande maioria dos casos, a televisão pode ser um instrumento extraordinário, poderoso, mas em alguns casos, e a maioria dos casos, ela está sendo usada para cortar a cabeça da menina. Eu vou lhe dizer uma frase que foi dita por uma sobrinha minha, hoje ela é adulta, mas ela era menina pequena. O pai dela era pé de ar, meu irmão, em dia de sábado, ele estava em casa, não tinha ido trabalhar, chegou, estavam os filhos todos deitados no chão, olhando na televisão, e uma mortandade na televisão, terrível. aí ele virou para a mulher dele, minha cunhada, e disse, mas, essa violência toda, e os meninos vendo, matando gente, coisa, aí a filha ouviu, e para tranquilizar o pai, disse, não, papai, não se preocupe, não, não é gente não que eles estão matando, é índio. quer dizer, aí está contando a cabeça, não é? Quer dizer, agora, por outro lado, é um instrumento maravilhoso, eu não me esqueço da gratidão que eu fiquei, é muito raro, um dia, onze e meia da noite, para o bom meia noite, eu liguei a televisão por acaso, estava passando um espetáculo belíssimo, que eu que não gosto de viajar, jamais teria acesso, hoje eu tenho por causa do DVD, era um espetáculo de Nurel, dançando a suíte petrústica de Stravinsky, um espetáculo que eu não tinha a oportunidade de ver nunca, de que maravilha esse instrumento poderia ser, não é? Nessa cultura televisiva, esse tema, e você também é muito atento, em que medida faz falta uma estética de Glauber Rocha, por exemplo? Ah, sim, mas eles, jamais, eles puderam, eles serão sempre tratados como marginais, não é? Quer dizer, pode-se mostrar uma coisa num canal pago em altas horas da noite, mas, para fazer daquilo uma coisa sistemática, não fazem não. Qual é a tua avaliação sobre a obra do Glauber? Eu gosto muito do Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu não gosto muito de outras obras em que ele, a meu ver, extrapolou lá. Na estética do sertão? Olha, na própria, ele não era um sertanejo, e para mim, que sou, quer dizer, tem certas coisas que eu não aceito muito, não. Mas, no fundamental, ele fez uma obra-prima do cinema brasileiro, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma obra-prima do cinema brasileiro, e era um caminho que eu acho. Mas, uma obra como aquela, a meu ver, uma obra como aquela é rara pela sua própria natureza. Ariano, por que a descoberta da cultura nacional é tão difícil num país como o Brasil? É exatamente por isso. Então, você veja, tudo vem dessa contradição entre o país real e o país oficial, tá certo? Que começou no dia que os portugueses embarcaram aqui, tá certo? Não tô falando dos portugueses me excluindo, eu sou um português exilado, aqui. Eu decidi portugueses, e, mas, no dia em que ele embarcou, começou essa contradição. Você já leu a carta de Caminha? Sim. Rapaz, tem uma cena ali que, para mim, todo brasileiro deveria ler. um documento desconhecido entre nós. É, é. E, mesmo que, não sei se você já notou, o ato de ver tem dois momentos. Tem o ato de avistar, isso aí é comum, muita gente avista muito, mas o ato de enxergar que é pouco, são poucas as pessoas capazes de enxergar. Então, você veja que, que ato, já que você usou a palavra medáfora, que é uma palavra da qual eu gosto muito, veja que metáfora extraordinária. Cabral não desceu, ele ficou na aula, ele não sabia como é que ia, mas aí, passaram os medílios, disseram que os índios não revelavam hostilidade, ele mandou chamar dois, mandou levar-se dois jovens e índios à presença dele. Chegaram lá, mostraram a galinha, eles se explotaram do que eu tinha visto. Aí, e Caminha disse que o capitão os recebeu sentado numa cadeira de espada malta com um rico colar de ouro ao pescoço, para receber os nativos. aí lá vêm os dois nativos, aí Caminha, Caminha disse que um dos dois rapazes apontou para o colar de Cabral e depois apontou para a terra como que dizendo que tinha ouro. Aqui tem ouro. Aqui tem ouro. Depois, os índios cansaram-se, os dois rapazes, deitaram-se no tapete, que tinha uma alcatifa lá, e dormiram. Olha, não existe maior prova de confiança do que a pessoa dormir. Um povo estranho, com as candorças de um tamanho que eles nunca tinham visto, com velas também, e barbados, brancos, de cor diferente, mal cheirosos, vestidos, e eles adormecem. Olha, eu não sei você não, mas eu não durmo por ninguém olhando para mim, tá vendo? Eu sei lá quais são as intenções, né? Você tem de olho que era lá, tudo nada. Agora, então você veja em que disposição de inocência estavam eles. É uma coisa edênica. Agora, por outro lado, os portugueses já estão pensando no ouro que tinha lá para saquear. agora, além do mais, para a nossa vergonha, nós intelectuais, o nosso intelectual, que era a gaminha, está mentindo. Ele está mentindo para ser agradável ao rap. É a pior coisa que pode acontecer ao intelectual. Mas é uma constante na maior parte dos intelectuais. Ah, mas claro, é claro. É claro que é. Serviçais ao poder, omissos, insensíveis diante do drama do povo. Pois é, pronto, eu estou certeza. Ele está mentindo. Primeiro, pelo seguinte, como é que a gente sabe que ele estava mentindo? Os índios não sabiam o valor que ouro tinha para português. Para ele, não tinha importância nenhuma. Nenhuma. Por que para ele? O valor ritual, residual. Mas, mesmo que fosse, não seria dos índios da costa. Seria do lado dele que por acaso aflorasse alguma pepita. Mas, não há relato disso não. Não é? Que o ouro exercesse algum fascínio sobre os índios. Para ele, muito mais importante era uma anta que ele matasse e pudesse comer. Então, como é que o índio ia dizer, olha, tem isso aqui. Ele está mentindo para agradar o poder. Então, eu acho que isso é uma metáfora. E aí, começa essa dilaceração terrível. Está certo? Começa essa dilaceração terrível que ainda hoje existe. Nós somos descendentes de Cabral, de Caminha e dos comandantes na Reinaus. E depois tem outra cena, rapaz, que é uma das coisas mais pungentes que eu já vi na minha vida. Os portugueses deixaram um degradado lá na Bahia. Deixaram. E tem uma cena que caminha e descreve uma rejeição daquela. Aí, quando já estavam se preparando para... Os índios empurravam o degradado para eles levarem. E eles empurravam de volta. Você imagina a situação desse pobre degradado. Não é? Repare que coisa miserável. e deixaram lá o degradado. Então, começa aí a sociedade brasileira. Uma questão, Suazuna. Eu sinto a falta e muita gente sente, queria saber a tua percepção sobre isso, de um movimento cultural no Brasil. Não é que não existam valores, expressões, mas nos faz falta um movimento cultural capaz de enfrentar a indústria cultural, descolonizar o país, voltar-se para as suas raízes, sem negar nenhuma autoridade a Shakespeare ou a Cervantes ou a qualquer outro pensamento. Não, pelo contrário. Qual é a raiz na tua avaliação da inexistência de um movimento cultural no Brasil? Eu discordo um pouco de você. A criação literária é por natureza um ato meio solitário. Mas, dentro daí, a gente já tem um acero respeitável. A literatura é certa mesmo. Eu acho. Não é? A gente tem um... Machado de Assis é um escritor extraordinário. Não é? É um escritor extraordinário. Lima Barreto também. Lima Barreto. Lima Barreto. Bom, eu tenho essa queixa. Machado de Assis exerceu um papel triste em relação a Lima Barreto e ao nosso Cruz de Sousa, que é o escritor que eu tenho uma admiração por ele enorme. E recusaram o Cruz de Sousa para a academia. Como se não bastasse a rejeição que ele sofreu até aqui em Santa Catarina, ele foi nomeado promotor por um governador que gostava dele. E houve um movimento tal que tiraram ele do cargo e foi demitido. Terminou no Rio de Janeiro para a cura de emprego. Foi bem. Ele até tem alguma coisa pouco conhecida. Ele ficou zangado com toda razão com o Machado de Assis que o rejeitou. Quer dizer, tomou ou se acúmpliciou com a rejeição a ele na academia. E ele fez um versinho com o Machado de Assis até, inclusive, ele comete uma injustiça que ele acusa o livro Quincas Borba de ser plagiado de Gil Blast. Eu não acho, mas ele acusou. Mas ele estava recetindo, ele tinha razão. Não sei se você conhece isso. Gil Blast não, não conhecia a crônica de Cruz e Sousa sobre o Machado. Não é uma crônica, não. É um verso que se chama é uma espécie de rodó. Então, ele diz assim, Machado de Assis Assis Machado de Assis Assis Ozembra escrita com giz Pega na Pela faz zais Sai o Borba por um tris Plagiado do Gil Blast Carranca de Chafariz Pescoço de Garrafaz Machado de Assis Assis Machado de Assis Assis Não é bom? É ótimo Por que para ti Cruz e Sousa é um dos grandes da cultura brasileira? Olha, a linguagem primeiro. Eu acho que ele é um poeta de uma força extraordinária. Está certo? Porque o que eu acho deixa eu ver se eu me lembro de um verso que aliás está citado por mim é aquele fulvo jaguar fulvo jaguar do altivo pensamento galga da era assoberando a rocha. Olha que coisa forte não é? Ele fulvo jaguar rapaz esse verso sempre exerceu sobre mim uma uma atração enorme. Como é que você descobriu Cruz e Sousa? Eu li a obra dele muito jovem eu li primeiro em Antônio Em Recife? No Recife. No Recife. Eu li e fiquei entusiasmado. Depois fez parte do movimento simbolista um jovem escritor paraibano que era das relações do meu pai depois ele rompeu com o meu pai mas então meu pai tinha um livro dele ele se chamava Carlos Dias Fernandes foi um Andrade Muricy era panamaense ou era catarinense era panamaense era um crítico musical e literário de boa qualidade e foi a grande autoridade brasileira sobre sobre o simbolismo e Andrade Muricy publicou as obras completas de Cruz de Sousa mas então e aí fala dessa história do simbolismo ele cita Carlos Dias Fernandes Carlos Dias Fernandes morava no Rio de Janeiro era paraibano como eu era um poeta como poeta fraco mas ele tem um livro de memórias onde ele cita durante o tempo em que Cruz de Sousa morou no Rio ele frequentou Cruz de Sousa porque eles eram deslumbrados foi lá no livro dele que eu li o Rodó contra Machado de Assis de Cruz de Sousa então eu me entusiasmei em primeiro lugar com essa com a dramaticidade da vida dele ele morreu no Rio o corpo dele veio repare que coisa horrível nós todos cometemos contra o grande Cruz de Sousa o corpo dele veio sem caixão deitado no chão de um vagão de carrega-boi e estavam esperando cinco pessoas entre as quais Carlos Dias Fernandes e fizeram o inteiro até a sua custa depois ele foi trasladado para aqui recentemente eu me lembro quando ele veio mas então eu me tubei de admiração por aquela força da linguagem dele e outra coisa eu sou um admirador eu sou louco pela língua portuguesa eu conheço português muito tá certo quando eu resolvi me tornar escritor eu estudei latim para poder estudar melhor o português o português é uma língua extraordinária se você for ruim é porque você é ruim mesmo tá certo porque inclusive é uma língua teatral é poética olha veja aí eu me lembro melhor eu falo sempre em árvore de azevedo porque eu tenho uma pera de árvore de azevedo danada porque aquele era um homem de gênero e eu também não sou leviado não eu não aplico essa palavra a todo mundo não morreu com 19 anos rapaz com a força daquela eu vou ver se repare que coisa linda ele diz Deus que eu morra no palco não me coroe de rosas infecundas a agonia que não dore o sonhar do agonizante só o falso pincel da fantasia Don Quixote montado de rocinante erguendo a espada nunca voltou de medo assim valente que a feia morte eu nunca volte a cara não é forte isso fortíssimo no último o Ariantú se sente como intelectual como escritor como dramaturgo um um sujeito realizado não eu eu sou muito exigente comigo mesmo tá certo eu sou muito exigente comigo mesmo eu estou eu estou escrevendo um livro agora onde eu pretendo como você disse me realizar mais eu exijo muito de mim mesmo eu estou trabalhando nesse livro eu fico até com vergonha de dizer desde 1981 tá certo porque eu trabalho nesse livro não consegui escrever ainda obrigado nada o ato da compadecida é como quando eu li era como se tu vestisse em mim a ideia de Deus oh que coisa boa que linda obrigado obrigado minha filha fico muito orgulhoso era a tua intenção era a tua intenção não não muito é o brumo é só skate não é só ็quale excê nesse meio vindo aqui a e n vindo vindo vindo